E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo vou mostrar aqui para vocês a MIUI 8 Global estável 8.5.3.0 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek essa rum aqui é a versão estável né Aí para vocês verem ó 8.5.3.0 essa é a versão estável né é a Global essa rum está aí com Android 6.0 o Machinelo E está aí com o pack de segurança atualizado né do mês 8 Então pessoal é o que eu posso dizer sobre essa rum né O desempenho aqui né em bateria né que é muito importante não está um desempenho muito bem nessa rum né Essa rum e hoje é mesmo aí com essa nova atualização né que teve não está muito boa a bateria Continua ainda gastando muita bateria mesmo é uma pena né As rum aí que está melhor do que essa né baseada na MIUI é a rum MIUI Europeia e a rum MIUI Pro Que está melhor aí né em desempenho de bateria está melhor Mas nessa rum também dá para usar né não é um problema né Ela funciona de boa mas o consumo de bateria está muito grande nessas versões da MIUI 1008 normal Então é agora fora é o desempenho de bateria né É para aí né aplicativo né como a câmera como aí o desempenho de câmera está funcionando muito bem nessa rum É lanterna está funcionando de boa impressão digital rotação de tela bluetooth dados móveis funciona tudo de boa nessa rum Não apresenta problema não apresenta problema É eu já estava fazendo teste nessa rum antes É não encontrei problema né aí de bugs e erro nessa rum Só o problema mesmo que tem nessa rum É é o consumo de bateria que é muito alto A duração de bateria dessa rum é cerca aí de 4 horas Se você usar ela demais O máximo que ela ganha é 4 horas de relógio só Depois dessas 4 horas já começa pedindo carga Então não está muito boa né essa versão né da MIUI 8 É as outras versões aí né da MIUI né baseada né como a MIUI europeia e a MIUI Pro está melhor É agora aqui outros requisitos né como aí né desempenho em jogos e aplicativos está funcionando de beleza Não está apresentando problema aí né não está apresentando problema aí né para abrir jogos e abrir aplicações está funcionando de boa sem problema Então pessoal eu vou aqui mostrar mais dessa rum MIUI 8 Global lição 8.5.3.0 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek Música Don't know how long we've been out here Música 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 Então pessoal essa aqui é a rum MIUI 8 Global versão 8.5.3.0 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Inscreva-se no canal Deixe seu like Comente E também compartilhe esse vídeo Valeu Basta Vem lá Em kam Vem lá Valo Tchau. Tchau.